Olá, nossa saúde está só começando, fique com a gente. Hoje vamos falar sobre gastrite, uma doença que atinge mais de 2 milhões de pessoas no Brasil e que precisa ser tratada adequadamente para evitar que evolua e se torne um problema mais grave, como uma úlcera ou até mesmo um câncer. O uso de alguns medicamentos e uma alimentação gordurosa podem provocar a gastrite. Fique atento, todos os detalhes a partir de agora. O nosso entrevistado hoje é o médico gastroenterologista Alexandre Faraco, presidente da Sociedade Catarinense de Gastroenterologia e professor da Unesc, a Universidade do Extremo Sul Catarinense. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde, obrigada por aceitar o nosso convite e falar aí direto de Criciúma no Sul do Estado. Obrigado, Rafael, é um prazer estar falando contigo, falando com os teus telespectadores e é muito bom a gente estar podendo trazer informações acerca de saúde, de doença, de como tratar, de como conduzir as coisas, isso é muito importante. Certamente. Eu queria que você começasse explicando para o nosso público o que exatamente é a gastrite. Com raras exceções, tudo que acaba em IT quer dizer que tem uma inflamação. Então, gastrite é a inflamação do estômago. Esse processo inflamatório do estômago, ele pode ser por várias causas. Ele pode ser infeccioso, quando a gente tem o H. pylori, ele pode ser por um processo alérgico, ele pode ser por um processo de aumento da produção de ácido do próprio estômago, ele pode ser medicamentoso. Às vezes, a gente toma alguns medicamentos que machucam o estômago e gera um processo inflamatório. Ele pode ser por um processo autoimune do próprio corpo, gerando um processo de inflamação do estômago. Pode ser cáustico, naqueles casos em que os pacientes usam soda cáustica nas tentativas de suicídio, ou então que pode ser viral, naqueles casos de intoxicação alimentar. Então, tem N causas, como eu disse, uma gastrite é uma inflamação do estômago. Então, e dessas várias causas que o senhor enumerou, quais são as principais? Olha, nós temos 6, 7 causas, mas as que são mais comuns são por isso e por aquilo. Quais seriam esse ranking? Assim, a principal causa é a inflamação do estômago pela infecção tamagatológica, que é a bactéria que mais contamina o ser humano no mundo. Só que, de todos os contaminados, só 30% possuem sintomas, quer seja da inflamação do estômago, quer seja a gastrite, quer seja essa evolução para causar uma úlcera, por exemplo. Depois, as causas medicamentosas são a segunda maior causa de gastrite. Num país ou num mundo que vive a base de analgésico, principalmente a base de anti-inflamatório, então é a segunda maior causa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a H. pylori. Como é que a gente, então, identifica essa bactéria e como é que ela entra no nosso estômago? A contaminação do H. pylori... Bom, primeiro, como eu falei, é a bactéria que mais contamina o ser humano no mundo. A forma de contaminação do H. pylori é por água e comida contaminada, pelo H. pylori. E o H. pylori é cosmopolita, quer dizer o quê? Ele gosta de um clorinho na água. Ele não morre facilmente porque tem cloro na água. E tem gente que fala assim, ah, mas eu só tomo água mineral. Sim, mas tu escove os dentes e toma banho com a outra água e acaba absorvendo alguma coisa que tu acaba engolindo ali junto. Mas, e em questão de comida, principalmente as comidas cruas, né? As frutas, verduras, não é que é mal lavada. As mal lavadas têm maior chance, mas mesmo as bem lavadas, como eu falei, o cloro não mata ele, então acaba contaminando também. Então, não tem como controlar muito. O que a gente sempre nota é assim, condições de higiene do ambiente onde a pessoa mora, onde a pessoa trabalha, influenciam para que tenha mais infecção pelo H. pylori. Mas, mesmo em condições normais, a gente ainda tem incidência alta. A incidência do Brasil, ela é uma incidência considerada alta. Mas, como o Brasil, existem vários Brasis no Brasil, a incidência lá no Nordeste é muito mais alta do que aqui em Criciúma. E aqui em Criciúma eu consigo falar com alguma propriedade, porque como eu dou aula na universidade, a gente já fez três trabalhos grandes sobre a H. pylori aqui e mostrou que a nossa incidência é uma incidência de primeiro mundo. Quer dizer, de todos os exames que foram feitos, de cada 10 pessoas aqui na nossa região, a média é em torno de 4, de cada 10, 4, 40% tem H. pylori. Tem locais no Norte e Nordeste que isso chega a quase 100%. Então, o ambiente, o local, o tipo de alimentação, a água oferecida, o saneamento básico oferecido, tudo isso influencia para a infecção do H. pylori. Deixa eu ver se eu entendi bem. Então, a pessoa pode adquirir essa bactéria, por essa via de uma água que está contaminada, e ela pode, de repente, passar a vida com H. pylori sem ter nenhum problema. Ou ela pode acabar desencadeando uma gastrite ou alguma outra doença? É, exatamente isso. Normalmente, o que acontece? A gente acaba contaminando-se na infância e passa anos, décadas, sem ter sintoma nenhum. Aí, por algum motivo, baixa imunidade ou o estômago sofre uma agressão secundária, por exemplo, como eu falei de um medicamento, e aí o H. pylori aproveita aquela baixa imunidade e aí se instala com doença. Mas ele já estava lá. Entendi, então. E aí, esse H. pylori, ele é perigoso? Até que ponto ele realmente é um risco para a saúde? Além da gastrite, ele pode chegar a provocar alguma outra doença, um câncer, por exemplo? O H. pylori, não existe H. pylori do bem, sabe? Porque a gente fala assim, ah, existem algumas bactérias que contaminam o nosso intestino, intestino, que faz parte da nossa flora intestinal, que são do mal, ou são do bem, ou são do bem, e daqui a pouco viram do mal. O H. pylori não tem do bem. Ele pode estar dando processo inflamatório ou pode não estar dando processo inflamatório. Mas a partir do momento em que eu diagnostiquei, eu tenho que tratar. Porque ele é considerado como um carcinógeno do tipo 1. Quer dizer, ele dá câncer. Se ele vai dar câncer em quem está infectado, é outra história, porque existem outros fatores. Mas ele pode ser causador direto de câncer de estômago. Tanto o câncer mais comum, que é o adenocarcinoma, que ele aumenta em até 10 vezes a chance, como o linfoma específico de estômago, que a gente chama de linfoma malte. Então ele tem H. pylori, diagnosticou o H. pylori, vamos tratar e vamos erradicá-la. É uma bactéria do mal, então, né? É do mal, não é do bem. Tem que acabar com ela. Agora, como é que é feito o diagnóstico? Por que tipo de exame? É, existem exames que diagnosticam de algumas maneiras. Então, assim, o que é o mais comum? Vamos falar do que é o mais comum do que a gente tem no nosso meio. O mais comum é, durante o procedimento endoscópico, é feito o que a gente chama de uroteste, que é uma reação química que mostra que eu tenho a bactéria. Outra, o que é o ideal, seria colher amostras na mucosa gástrica e mandar para fazer anátono patológico, que é fazer o exame no laboratório de patologia, em que eles vão ver o H. pylori. Mas eu ainda tenho o exame de sangue que mostra em um paciente que nunca tratou o H. pylori que pode ter H. pylori, porque uma vez dado positivo, o resto da vida vai estar positivo o exame de sangue. Fica como se fosse uma cicatriz, né? E tem o teste do antígeno fecal, que é recolhido um antígeno do H. pylori nas fezes, porque esse H. pylori está na luz do estômago. Então, uma parte dele vai embora pelas fezes, junto com o bolo fecal. Então, se existe esse antígeno nas fezes, é porque ainda existe H. pylori. Isso depois de um tratamento ou antes de tratar. Mas aqui no Brasil, o diagnóstico geralmente é feito pela endoscopia. Faz a endoscopia, vê que tem uma gastrite ou uma úlcera, faz o uroteste ou a biópsia, e a biópsia vem mostrando se tem H. pylori ou não. Doutor, a nossa equipe foi às ruas para ouvir as dúvidas de algumas pessoas. E uma delas, a Cleonice, ela tem uma pergunta com relação a H. pylori. Vamos ver? Eu tenho um filho, ele teve H. pylori. E será que pode voltar ainda essa doença depois que ele fez o tratamento, tudo? Dava até convulsão nele, por causa dessa H. pylori. Respondendo, Cleonice, assim, a bactéria pode sim voltar. As situações da bactéria são duas que a gente tem que ter noção. A primeira, eu diagnostiquei a bactéria, o H. pylori, e introduzo, administro um tratamento por um determinado tempo que nunca é inferior a 14 dias, com o uso de dois antibióticos numa dose alta. E após esses 14 dias, a gente dá um intervalo de ao menos 30 dias, entre 30 dias e até menos de um ano, para fazer o teste, que pode ser uma nova endoscopia, ou que pode ser esse teste do antígeno fecal, para ver se curou a bactéria. Se não curou a bactéria, então a gente tem um caso de resistência. Então tem que retratar com outro medicamento. Não pode ser o mesmo medicamento, porque ela é resistente àquele medicamento que foi usado. Então, digamos que nesse caso do seu filho, foi feito o tratamento e ele está curado. Foi confirmado que ele está curado. Ele tem chance de pegar de novo? Tem, mas é uma chance pequena. Existe uma chance em torno de 1% a 2% ao ano de ele reinfectar novamente com a bactéria. Quando é uma bactéria que reinfecta, pode ser usado o mesmo tratamento de novo. Quando é uma bactéria resistente, não pode ser usado o mesmo tratamento. Tem que ser usado o outro tratamento. Lembrando, o teste para ver se curou a bactéria, tem que ter um intervalo mínimo entre o final do tratamento e a testagem de no mínimo 30 dias. Ok. O senhor falou aí que as principais causas da gastrite são a H. pylori, o uso de medicamentos como anti-inflamatórios, analgésicos e excesso. E aí eu lhe pergunto, e com relação aos alimentos, isso tem impacto na doença? Tem alimentos, principalmente os alimentos muito condimentados, podem gerar uma lesão química no estômago. Vou dar um exemplo de um paciente uma vez que eu atendi. O paciente não era de nacionalidade brasileira e ele veio passear aqui no sul de Santa Catarina, mais propriamente nas praias, nas praias do norte do Rio Grande do Sul, e ele era cozinheiro, era indiano e enlouqueceu quando chegou numa daquelas barracas de beira de estrada com aquelas, a gente chama de resta de cebola e de alho. Ele me puxou uma resta inteira daquela de alho e de cebola e comeu. A cebola, eu, o alho, com todas as enzimas e ácidos que possuem, fez uma gastrite intensa no estômago dele. Por quê? Fez uma gastrite química. Então, dependendo do alimento, esse alimento vai gerar essa lesão química do estômago. Então, muito sal, muita pimenta, alho, cebola, eu não estou dizendo que não pode ser usado, mas tudo com moderação. Os molhos industrializados, que às vezes concentram demais, tem muito conservante, tudo isso pode gerar um processo inflamatório químico no estômago. Comida gordurosa? Em relação à gordura em si, ela não vai gerar o processo inflamatório no estômago, a gastrite, mas ela acaba piorando os sintomas de lesões já pré-existentes. Principalmente, não é o tema de hoje, mas principalmente em relação ao refluxo, que dá um sintoma também parecido com a da gastrite, e às vezes confunde. E aí, lhe pergunto também sobre o café, que nós temos o hábito de tomar diariamente, algumas pessoas inclusive em excesso, o uso de bebida alcoólica, tabagismo, tem alguma influência na gastrite? Tem, tem sim, bem lembrado. O tabagismo, o tabaco, o fumo, tem inúmeros produtos químicos, inclusive carcinógenos, que podem dar câncer, mas irritantes da mucosa, desde a boca até lá dentro do estômago. Porque quando o paciente fuma, ele não apenas joga a fumaça para dentro do fuma, ele joga para dentro do estômago também. Independente disso, a fumaça que vai para dentro do pulmão é absorvida, entra na corrente sanguínea e também vai passar pela mucosa do estômago e vai gerar lesão. O álcool, o álcool também desidrata a mucosa gástrica, também gerando um processo de irritação, pudendo fazer também um processo de inflamação. O café, o chá preto, o chimarrão, eles estimulam a produção de gastrina e de pepsina, fazendo com que eu tenha uma produção aumentada de ácido dentro do estômago. Com o ácido demais, as barreiras de proteção da mucosa, que é aquela pelezinha que recobre o estômago por dentro, elas são rompidas. E aí o ácido faz uma lesão química também na mucosa, também gerando um processo inflamatório. É importante entender que o ácido do estômago não entra em contato direto com a mucosa do estômago. A mucosa do estômago não é feita para conseguir, para ter o ácido encostando diretamente nele. Ela tem uma barreira de proteção que faz essa neutralização do ácido para que não tenha contato direto. O H-pilore também, além do processo inflamatório, voltando no H-pilore um pouquinho, ele quebra essa barreira que a gente chama de muco fluído, que é básico, quer dizer que é um pH mais alto. Ele começa a fazer furos nessa barreira, o ácido penetra e eu tenho uma lesão também química, além de uma lesão inflamatória, na mucosa gástrica, piorando essa gastrite, podendo fazer úlcera e tudo mais. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora, vamos para um breve intervalo e logo voltamos com mais informações para você. Vamos saber como é que é o tratamento da gastrite. A gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde, hoje falando sobre gastrite com o doutor Alexandre Faracco, lá de Criciúma. Doutor Alexandre, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre a questão dos alimentos e o impacto deles na gastrite. E aí nós temos mais uma pergunta de um telespectador sobre esse tema. Vamos ver? Eu gostaria de saber quais alimentos que poderiam ser evitados para evitar uma gastrite e qual seria a dieta mais apropriada, indicada. Certo, Wallace. Então, como eu já tinha falado anteriormente, o ideal é ter uma dieta balanceada, rica em fibras, com poucas gorduras saturadas, com poucas frituras, com condimentos numa quantidade adequada, sem exagero de sal, sem exagero de pimenta, de pimenta, pimentão, sem exagero de cebola e alho. Cuidado com os temperos industrializados, também numa quantidade. Se for usar pouca quantidade, as frituras, questão de café, questão de refrigerantes, bebida alcoólica, o cigarro, principalmente, não entra na dieta, mas tem muita gente que fuma ainda. tudo isso faz uma alimentação saudável, os hábitos de vida saudáveis que vão prevenir que a pessoa tenha a gastrite, dessa gastrite evoluindo para uma úlcera ou até um câncer. Isso tudo faz parte da prevenção. A dieta é o ponto-chave, nesse caso, em que dieta balanceada, dieta saudável, dieta com pouca gordura, pouca fritura, pouco condimento, e sem os exageros. Isso é o mais importante. Quais são os primeiros sinais, sintomas de uma gastrite? Bom, a gastrite pode se apresentar de inúmeras formas, porque cada paciente responde de uma maneira às doenças que ele tem. Eu tive paciente com uma gastrite leve, com uma dor intensa, eu já tive paciente com um úlcera que não sentia nada, mas normalmente o que ela dá é um desconforto no andar superior do abdômen, que a gente chama na boca do estômago. Ela pode dar uma queimação, ela pode ser uma apontada, um aperto, apenas um estufamento, uma distensão abdominal, e principalmente ocorre quando come. Geralmente, quando come, ela dá essa dor e a seguir ela alivia, voltando a doer dali um tempo. Quando está muito tempo em jejum, também ela costuma gerar esse desconforto, essa dor. Agora, doutora, a gente vê aí muitas pessoas que sentem esses sintomas, que têm esses sinais, e acabam se acostumando e deixando e jogando para frente, e não procuram um médico. O ideal seria já procurar um profissional, buscar ajuda para poder tratar logo de início, né? Isso é muito comum, muito comum. O pessoal, ah, é normal, isso todo mundo tem uma dorzinha, ah, eu comi alguma coisa errada, ou então começa com desconforto crônico, vai na farmácia, o atendente do balcão entrega para ele um omeprazol ou um antiácido, ou alguma coisa, e ele vai levando e não procura ajuda. Vários casos, que quando vai procurar ajuda, já a coisa está mais séria, não é só a gastrite. Ou então, casos, como nós tínhamos falado do anti-inflamatório, está tomando anti-inflamatório, está tendo dor de estômago, está tendo desconforto, mas continua tomando anti-inflamatório, e acaba aparecendo lá no hospital, porque vomitou sangue ou evacuou sangue. Porque aí o processo inflamatório já está muito intenso. O ideal, assim, não é normal a gente ter dor. O normal é não ter dor. A partir do momento em que temos dor, então temos que procurar a ajuda do profissional especializado. Certamente. E como é que é essa evolução de uma gastrite para uma úlcera e até um câncer, por exemplo? É uma coisa rápida, leva tempo, não dá para precisar, depende de pessoa para pessoa. Depende de uma série de fatores. Um deles, que é um fator importante, é a presença do H. pylori ou não. Então, por exemplo, eu tenho uma gastrite porque eu estou tomando um medicamento por causa do torce no joelho. Então, eu fiz uma gastrite medicamentosa. Esse medicamento que eu estou tomando vai cessar em uma semana, depois de uma semana o meu estômago volta ao normal. Isso é uma coisa. Dificilmente ele vai passar para a úlcera. Pode passar? Pode, porque a lesão com medicamento pode aprofundar rapidamente. Em relação a câncer e úlcera, desde que não tenha uma evolução rápida dessa, nesse exemplo que eu vi do anti-inflamatório, normalmente o que acontece? O paciente tem uma gastrite crônica, que é uma gastrite que ele tem sintoma há mais de seis meses, em que ele tem associado e ele não sabe um H. pylori, essa gastrite vai evoluindo no processo inflamatório por outros estímulos externos, além da alimentação, além de medicamento, além do H. pylori, e aí pode evoluir numa ulceração. A diferença da gastrite para a úlcera é a profundidade da lesão. A úlcera é mais profunda do que a gastrite. Se nesse meio eu tiver uma genética para ter câncer, mais um H. pylori que pode provocar câncer, eu posso, dessa úlcera, nesse processo inflamatório, desandar e virar um câncer e necessitar aí de um tratamento muito mais especializado. E o tempo médio dessa formação, como eu disse, depende o tipo de câncer, depende o tipo de úlcera, depende N coisas, mas normalmente é um tempo médio de meses a anos. Então não dá para brincar, né? Quer dizer, teve sintomas, sentiu dor, não é normal, como o senhor deixou bem claro aqui, procurar ajuda de um profissional e se detectar, começar um tratamento e aí conseguir reverter o quadro de uma forma mais tranquila sem chegar a um quadro tão mais grave como o que o senhor falou agora. Doutora, a gente tem mais uma pergunta de um telespectador, vamos ver? Doutor, eu queria saber se tomar vários suplementos para várias situações, por exemplo, de ansiedade, para a pessoa dormir melhor, enfim, faz algum mal, dá algum problema no estômago, ocasiona alguma gastrite ou algo nesse sentido, lembrando que é bem equilibrado o uso. Obrigado. Em relação a essa pergunta sobre suplementos, eu acho que ele quer falar em relação a medicamentos, porque, mas vamos pegar o seguinte, qualquer, qualquer medicamento para poder ter uma ação, necessariamente, ele precisa ser um ácido fraco para não ser desnaturado dentro do estômago e não ser absorvido. Dependendo da quantidade de comprimidos que vão para dentro do estômago, eles também podem causar lesão por contato e também pode causar gastrite. Então, assim, o uso dos suplementos das quantidades de comprimidos que são usadas também pode gerar sintomas por inflamação. Isso pode acontecer mesmo. E como é que é o tratamento para gastrite? Bom, o tratamento da gastrite como eu falei antes, ele é um tratamento longo, de 14 dias, é um tratamento extremamente específico com medicamentos, são à base de dois anti-inflamatórios e de um inibidor de bomba, inibidor de bomba são da família do omeprazol, e ele tem que ser feito por um profissional médico habilitado, que tenha conhecimento no tratamento, por ele ser caro. o remédio não é barato, tá? No posto de saúde não tem o tratamento completo, pelo menos na situação que eu conheço daqui, da região sul, nós não temos. Então, muito cuidado com as trocas na farmácia, porque se não for um medicamento de boa qualidade que não gerar a erradicação do H. pylori completamente, o paciente vai gastar muito dinheiro para retratar depois. Existe muito abandono de tratamento? Existe abandono de tratamento por causa dos efeitos colaterais que esse tratamento pode gerar. Principalmente, a náusea, porque é muito comprimido, pode dar diarreia, pode dar dor de estômago, e o próprio comprimido, por ser muito, o que eu sempre digo para os pacientes, olha, tu vai sentir tudo isso e tu vai aguentar o tranco, porque esse remédio é caro e essa bactéria precisa ser erradicada. E também tem muito problema na hora de comprar o medicamento na farmácia, é isso? Tem, tem muita troca, muita troca na farmácia. Por isso que eu digo, eu preciso de um antibiótico de excelente qualidade, eu preciso de um inibidor de bomba que quanto melhor ele for, mais erradica a bactéria, ele tem uma ação direta para a erradicação da bactéria, então, não é qualquer medicamento de qualquer marca ou de qualquer procedência, não vamos falar marca, mas vamos falar de procedência, quanto melhor for o medicamento e melhor a procedência, melhor para a erradicação do Agapilóide. Então, quer dizer, está lá com a receita, vamos cumprir a receita e não, de repente, trocar por um outro medicamento, é isso que o senhor está falando? Isso. É, como, de novo, eu digo, existe no Brasil um núcleo de estudo para a erradicação do Agapilóide. Existe isso em São Paulo, junto à Federação Brasileira de Gastroenterologia, nós já estamos indo para o quarto consenso, e o consenso é, está para mudar algumas coisas no tratamento, por quê? Porque a bactéria vai ficando resistente ao tratamento. O tratamento que eu usava 10 anos atrás era 7 dias, o tratamento que eu uso hoje são 14 dias, o tratamento que eu uso aqui não é igual ao tratamento usado nos Estados Unidos, porque a característica da bactéria lá é diferente da característica da bactéria aqui. O tratamento que eu uso hoje aqui não é mais usado, por exemplo, na Espanha, porque lá a bactéria já está totalmente resistente ao tratamento. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito critério para a escolha do tratamento e para a escolha do medicamento que vai ser usado, da procedência desse medicamento. Muito bem. A gente vai para uma última pergunta, estamos vivendo uma vida estressante, uma correria, não nos alimentamos bem, muitas vezes não fazemos exercícios físicos. Esse estresse, ele pode provocar a gastrite ou pelo menos piorar um quadro dessa doença? Qual o impacto? Pode sim. Não existe o termo gastrite nervosa, apesar que todo mundo fala. Mas o que acontece? É porque o estresse aumenta a produção de radicais livres que podem gerar a lesão dessa mucosa fazendo a gastrite. O estresse também aumenta a produção de adrenalina que vai aumentar a produção de gastrina que vai aumentar a produção de ácido no estômago. Então eu tenho mais ácido do que eu devia ter. E aí acaba também gerando uma gastrite com os sintomas todos. Para a gente encerrar rapidinho, qual o recado que o senhor deixaria aí para os nossos telespectadores? nesses tempos conturbados, cada vez mais a gente tem visto, mais aumentam os sintomas gástricos. E também nesses tempos em que nós temos tanta comida industrializada, tanto fast food, e não vou dizer que eu não como, porque é esse problema. Nós temos uma diminuição do tempo livre para N coisas porque aumentou as nossas responsabilidades e aumentou o tempo. Agora tudo é muito mais rápido. Então assim, isso aumenta a chance de termos mais lesões, termos mais patologias gastrointestinais. E eu abrindo o leque, não é só da gastrite e da úlcera, nós vamos ter mais problema de refluxo, mais problema de doença inflamatória intestinal, mais problema de câncer. com sintomas procurem ajuda, não achem que vá passar ou não vão ao balcão da farmácia e comprem qualquer coisa por indicação do vizinho, da tia, da mãe. Procurem ajuda especializada, procurem o atendimento médico para que vocês possam realmente avaliar o que está acontecendo. Eu já estou com quase 30 anos de formado e tenho visto câncer em paciente de 20 anos, que eu nunca tinha visto, que a gente esperava o câncer tanto de intestino, que nós tivemos um mês do Março Azul agora, que é a campanha de prevenção do câncer do intestino, quanto a questão de câncer de estômago e câncer de esôfago, como tem diminuído a idade de aparecimento desses cânceres. Um dos fatores, com certeza, é a vida moderna, esse estresse, essa má alimentação, essa correria para tudo. Então, tem sintomas, gente? Vamos procurar ajuda, vamos atrás para ver se não é nada mesmo ou se realmente tem alguma doença. Muito bem, Ricardo Dado, uma vida com mais equilíbrio. Doutor, obrigada por participar aqui do Nossa Saúde. Adorei a nossa conversa. É uma honra para mim estar participando aqui, um prazer te ver de novo, Rafael, a gente se conhece há tanto tempo e eu estou à disposição. Nós super agradecemos, um grande abraço, obrigada, doutor. E assim nós vamos encerrando Nossa Saúde de hoje. A você obrigada também pela audiência, a gente se vê no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho